Mais um corpo foi encontrado nessa semana em São Carlos. Dessa vez, um homem de 63 anos, identificado como José Ivaristo de Souza, foi achado por um trabalhador que roçava um terreno em frente ao passeio São Carlos, na avenida Dr. Francisco Pereira Lopes. No corpo, não havia sinais de agressão. O caso é investigado pela polícia.